Na última semana, após solicitação de moradores do bairro Alto Paraíso, a nossa equipe de reportagens mostrou as condições deste poste, que fica entre as ruas Fé em Deus e Santa Luzia. A estrutura do poste estava se deteriorando, as ferragens podiam ser vistas e a situação estava gerando medo nos moradores do local, que temiam a queda da estrutura a qualquer momento. Após a exibição da reportagem, a concessionária de energia equatorial Pará emitiu nota informando que uma equipe técnica realizaria a troca do poste. Na manhã desta quarta-feira, uma equipe de técnicos se deslocou ao local informado na reportagem no Alto Paraíso e realizou a troca do poste, garantindo a qualidade no fornecimento de energia na área e a segurança de quem reside e passa pelo perímetro. Após a exibição da reportagem no Alto Paraíso e realizou a troca do poste.